Técnico Francisco Diá tem mais um amistoso, um amistoso importante, eu diria quase que decisivo. Domingo, lá no estádio Nazarenão, em Goianinha, contra a equipe do Santa Cruz. Time do América que não foi bem nos dois jogos amistosos lá em Recife, perdeu para o mesmo Santa Cruz pelo placar de 3x0 e depois empatou com o Palmeira em Goianinha por 1x1. Tem nesse jogo de domingo, eu diria que um jogo chave, onde o time vai precisar mostrar uma melhor qualidade. O time do América que teve um crescimento no segundo tempo lá em Recife, teve um crescimento no segundo tempo contra o Palmeira, justamente quando o Diá fez alterações de ordem tática na equipe. Quando ele passou a jogar com dois meias, ele saiu do 3-5-2, ele fez duas linhas de quatro jogando com dois meias. No jogo contra o Palmeira, os destaques foram Norberto e Ivan Gonzalez, que entraram no segundo tempo. Quando ele sacou um volante do Duarachá e colocou mais um meia, fez uma alteração de ordem tática. E eu entendo que, se é desta maneira que o time está jogando bem, que o time está apresentando crescimento, é desta maneira que o Diá deve implementar taticamente a equipe do América. É preciso, eu digo aqui sempre, que o técnico tenha variações táticas. Ele não pode ser engessado em apenas um esquema. E isso o Francisco Diá sabe muito bem. Se houve uma alteração, uma mudança de qualidade, quando ele passou a jogar com dois meias, quando ele passou a jogar com dois zagueiros e com dois meias, é preciso que se aprimore exatamente esse aspecto. O que eu não concordo, o que eu entendo como exagerado e perigoso para o futuro do América, é esta pressão orquestrada, sabe-se lá por quem, em cima do que está sendo desenvolvido pelo Diá no Comando Técnico do América. E já no ano passado, teve quatro, cinco, seis técnicos em uma temporada. E agora, já quando está trabalhando há pouco mais de 20 dias, já começaram uma pressão deste tamanho em cima do treinador do América, que acaba criando uma instabilidade não apenas para ele, técnico, mas principalmente para o elenco, para o grupo de profissionais do América. Eu penso que é preciso calma, que é preciso parcimônia nas avaliações, porque não se pode avaliar o trabalho todo baseado em apenas dois amistosos. É fato que os resultados não foram bons. O que menos importa, o que menos interessa nesta fase são resultados. O que é preciso é dar ao treinador a tranquilidade para que ele consiga arrumar o time do América. Agora, eu repito, se deu certo jogando com dois meias no 4-4-2 foi melhor, então eu acredito que Diá deve manter o time jogando assim contra o Santa Cruz no próximo domingo. O América se ressente ainda de um homem gol, de um artilheiro. O André Neles, ele sentiu uma pancada no tornozelo. Eu não sei se joga no domingo, se tiver condições, é uma opção importante. Tem o Léo Mineiro, mas de área mesmo, de referência, tem apenas o André Neles. Tem apenas o André Neles. Então o time precisa, além de aumentar a criação no meio, ele precisa de um homem de finalização. Este é o ponto-chave. Mas eu acredito que é muito cedo para que se comece a injetar pressão do tamanho que está sendo injetada em cima do trabalho de Francisco Diá. Vamos ver o jogo de domingo. Eu sei que o futebol é resultados e que, a depender deste jogo, o nível de pressão, e eu repito, não sei com quais intenções, haverá de aumentar. Eu espero que o Departamento de Futebol, que é a Diretoria de Futebol do América, tenha a noção que não é apenas trocando de técnico que se soluciona o problema no elenco. O time, o elenco do América é bom, o técnico do América é competente, é preciso dar a ele um pouco mais de tranquilidade. Ninguém suporta viver sob pressão, trabalhando há menos de 20 dias e já uma cobrança desse nível. Então vamos ver o América domingo contra o Santa Cruz. O América já aprendeu a lição que a troca constante de treinadores não resolve a parada. E essa pressão toda, a gente sabe que muitas vezes não é motivada apenas pelo aspecto de campo. Existem divisões de grupos, existem pessoas que tentam desestabilizar o América nesse aspecto, existe um grupo que é contra o chamado G4, que assumiu o futebol, existe uma corrente que é contra o trabalho do técnico Francisco de A. E esses grupos, eles estão se articulando de uma maneira muito perigosa para o futuro do América. Ouçam o que eu estou dizendo. Miram em Francisco de A, alvejam Francisco de A, mas estão também, por outro lado, alvejando o América, que precisa de tranquilidade para tentar a retomada para a Série B do Campeonato Brasileiro.